Gente, agora a gente fala agora da Simone Tebbit, a ministra do Planejamento, porque ontem ela deu posse e anunciou os novos secretários, viu, da sua equipe. Uma equipe diversa, com linhas de pensamentos diferentes e atuando em harmonia com outros ministérios da área econômica. Assim, a ministra do Planejamento e o Orçamento, Simone Tebbit, anunciou cinco secretários da pasta. Em cerimônia de anúncio, ela comparou a equipe a um coral, em que os nomes completam, mesmo com pensamentos econômicos distintos. Abre aspas, disse a ministra, a partitura maior está com o presidente da República, o maestro Mor, Lula, fecha aspas, declarou a Simone. Vamos acompanhar, então, um trecho aí do anúncio, né, do discurso da senadora durante o anúncio aí dos novos secretários. Nós sabemos o quanto é importante o Ministério do Planejamento e Orçamento, né, o ministério que é, ao lado do Ministério da Fazenda, o coração do governo federal, e ao lado também do Ministério de Gestão e Inovação. Essa primeira reunião de trabalho que nós vamos ter com a nossa equipe, eu aproveitei, em função dos últimos acontecimentos, para unir, porque o tempo urge, a nossa reunião de trabalho com o anúncio que agora eu faço oficialmente como ministra da nossa equipe, que é a primeira, vamos dizer, leva, de pelo menos mais duas que faremos da apresentação para a população brasileira, daqueles que vão estar ao meu lado regendo essa orquestra tão importante. Quero começar dizendo que o primeiro critério, obviamente, é a competência individual, a trajetória profissional de cada um, mas dentro dos inúmeros currículos, dos inúmeros economistas, administradores, enfim, profissionais, nós fizemos questão de começar anunciando que aqui tem igualdade de gênero. Portanto, estão equiparados, nós temos três homens e três mulheres igualmente na escala, na hierarquia de comando, comandando a partir de agora, essa parte, esse ministério tão importante. Esse é o primeiro ponto, que tem capacidade, experiência individual e mais do que isso, complementaridade. Eu acho que é isso que é o mais importante. A experiência de cada um, e eu vou ler o currículo, mini currículo de cada um, vocês vão ver que um complementa o outro. Então, são vozes distintas, inclusive no timbre, sopranos e tenores aqui que vão estar nos ajudando nesse processo. Lembrando que nesse coral nós temos uma partitura única, a partitura maior é a do presidente da república. Ali está, com todas as letras, na decisão política, o que nós precisamos fazer pelo país. Eu resumiria nessa partitura duas palavras que são essenciais. Lamentavelmente, temos que voltar a falar que a primeira e absoluta é a democracia. Então, essa palavra não vai poder, nesses próximos quatro anos, sair da nossa boca, diante da importância dela, sem ela não temos nada, e diante de tantos retrocessos. Nós acabamos de passar por um presidente da república que, através do negacionismo e do autoritarismo, estimulou e tirou da essência de alguns poucos aquilo que há de pior. E, lamentavelmente, o que nós estamos vendo são tentativas de um retrocesso civilizatório, de se alcançar o poder de forma golpista, para não dizer de outra forma, violando a soberania popular. Então, democracia é sempre democracia, como diz, e todos dizem corretamente, o curso da democracia é a eterna vigilância. Então, nós estaremos atentos. Essa é a primeira ordem dada pelo presidente da república, e nós estaremos sempre aqui, sempre que possível, falando dela e da importância dela. E o segundo, que seria, na realidade, se estivéssemos em tempos normais citando, é uma palavrinha só, que resume absolutamente tudo o que nós temos que fazer aqui. Cidadania. O que o presidente determinou para todos os ministros é que a sociedade brasileira, no caso específico, nosso ministério, esteja dentro do orçamento. E os quase 210 milhões de brasileiros estarão dentro do orçamento federal. O pobre dentro do orçamento, as mulheres dentro do orçamento, a diversidade dentro do orçamento, os jovens e idosos dentro do orçamento, as políticas públicas essenciais dentro do orçamento. É óbvio que não temos recursos suficientes para resolver o problema do Brasil em nenhum ano. Vamos tentar dentro dos quatro anos e vamos elaborar um PPA já deixando um quinto ano aí pronto. Mas a nossa prioridade é gastar bem o pouco que se tem. Eficiência, eficácia, isso requer, obviamente, um planejamento, isso requer uma avaliação periódica com monitoramento das políticas públicas que estão sendo executadas pelo governo federal em todas as suas passas. E isso requer que nós, ao lado do Ministério da Fazenda, que tem a chave do cofre da mão, sejamos rigorosos, não só na análise legal, técnica do orçamento, mas também da decisão do que gastar e como gastar dentro da prioridade. Eu gostaria de encerrar essa primeira fase, fala dizendo que aqui é um corpo técnico, portanto, as decisões primeiro são técnicas, depois, numa análise política, junto com a Casa Civil, com os demais ministérios, nós vamos estar sempre discutindo as relevâncias e as prioridades das políticas públicas para levar a decisão final do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele é o maestro Mor, portanto, ele vai ter sempre a palavra final daquilo que é considerado prioridade quando nós estivermos diante de um impasse orçamentário.